Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Já tem um monte de gente participando, facebook.com.br, rodrigo.salomão.790. Olha, nós estamos mostrando aqui desde semana passada diversas ações do crime em Piracicaba. Acho que nós já somamos lá ao menos seis mortes, não é isso? Ao menos seis mortes já foram registradas em Piracicaba. Houve uma chacina em um bar na semana passada. Cinco pessoas foram executadas. Cinco pessoas foram executadas. E essa semana agora nós tivemos mais três pessoas alvo de marginais. Só pode ser marginal. Quem atira em uma outra pessoa é marginal. Parece que duas pessoas ficaram feridas, precisaram ser levadas para o hospital. É um clima de insegurança em Piracicaba. É um clima que me faz relembrar aqui o ano passado quando nós tivemos uma guerra entre a polícia e o crime organizado com diversas mortes de policiais e chacinas, mortes inexplicáveis. Algumas delas inclusive atribuídas a grupos conhecidos aí como grupos que fazem queima de arquivo, grupos de extermínio. Grupo de extermínio. Tomara que não seja mesmo a situação da cidade de Piracicaba e que tenhamos a paz reinando nessa belíssima e maravilhosa cidade de Piracicaba. O problema é que parece que houve uma reação lá a essa violência toda e um grupo rendeu o motorista e botou fogo em um ônibus do transporte público. O ataque aconteceu no bairro Algodual, que é onde dois meninos foram baleados no último domingo. O Felipe Pereira tem os detalhes, eu acho que a gente tem aí as imagens. Alô, Felipe, mais uma ação de violência, infelizmente, e dessa vez registrada aí em Piracicaba. Hein, Felipe? Boa tarde. Uma ação extremamente ousada e até impressionante, viu, Rodrigo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente sempre acompanha casos de vandalismo envolvendo ônibus do transporte coletivo, mas eu acho que nunca uma ação tão grande envolvendo tantas pessoas como essa que aconteceu em Piracicaba, viu? Pelo menos 20 pessoas, todas aparentemente jovens, atacaram esse coletivo da aviação panorâmica que faz a linha do Algodual ao terminal central de integração lá de Piracicaba. De acordo com o motorista e também com testemunhas, o ônibus levava um estudante de 17 anos e uma mulher, que pediu para descer. Quando ela estava descendo, um jovem suspeito armado entrou no veículo e mandou que todo mundo também abandonasse o ônibus. O suspeito ainda tentou dar uma coronhada na cabeça do motorista, mas acabou acertando o ombro dele. Logo depois que todo mundo desceu, Rodrigo começou aí o ataque. As 20 pessoas surgiram ali daquela região e começaram com paus, com pedras, a atacar o coletivo. A gente contabilizou, pelo menos seis vidros foram totalmente quebrados por essa ação desses vândalos, desse grupo de vândalos em Piracicaba, na região do Algodual. A polícia militar foi chamada, conseguiu chegar ao bairro antes que o fogo se alastrasse por todo o veículo. A gente vê a imagem do banco do ônibus, que foi praticamente destruído pelo fogo. Dentro do ônibus foram encontrados dois recipientes plásticos com álcool, que foram justamente usados nessa ação. As embalagens estavam vazias e parcialmente queimadas. As chamas foram controladas pelos policiais com o extintor do próprio ônibus. Pelo menos isso acabou funcionando. O motorista disse à polícia, Rodrigo, que o suspeito que entrou armado no veículo aparentava ter 18 anos de idade. Essa ação aconteceu, Rodrigo, no mesmo local em que três homens encapuzados atiraram em um grupo de seis jovens. A gente acompanhou esse caso aqui também no Brasil Urgente. O crime gerou protesto de moradores, inclusive, na semana passada, eles atearam fogo em galhos. A assessoria de imprensa da aviação panorâmica, que é a dona do coletivo, vai aguardar as investigações para poder aí se pronunciar sobre o atentado. De acordo com a empresa, outro ônibus já foi colocado para atender o bairro Algodual. Imagens impressionantes de mais uma ação de vândalos agora na região de Piracicaba. A gente vê aí também a imagem dos vidros totalmente destruídos também. Como ficou o banco que foi parcialmente destruído por esses vândalos nessa ação. A sorte é que ninguém ficou ferido. O motorista levou uma coronhada no ombro, como a gente já tinha falado, mas não precisou nem de atendimento médico. Não teve nada de mais grave. Ainda bem, Rodrigo. Olha, obrigado, Felipe Pereira, trazendo os detalhes dessa ação. Tomara que a gente não esteja vivendo tempos de escuridão em Piracicaba com esses chamados grupos de extermínio. Só nos interessa a paz. Só nos interessa a paz. Esse negócio de justiça com as próprias mãos, negócio de revanche, isso tudo só ajuda a aumentar a sensação de insegurança do cidadão. Só ajuda a aumentar a sensação de insegurança do cidadão. Vem comigo aqui, olha. E você que está aí do outro lado, preste atenção, porque se você anda precisando renovar o seu quarto, nós vamos dar um jeitinho aqui no Brasil Urgente. Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. Checa aí para mim, Vinícius. Acho que hoje é o último dia, porque hoje é quarta-feira, a última do mês. Ou não é a última da hora. Amanhã é a última quinta-feira do mês. A próxima quarta-feira é dia 1º. Então é o último dia para você participar. O último dia para você participar da promoção do mês de abril. Nós estamos sorteando nesse mês de abril móveis para o seu quarto. Você está afim de concorrer, está afim de participar? Então ligue para a gente, participe. Ligue no 9685 1010, digite o 3 para o Brasil Urgente. 3 para participar e responda. Qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? A melhor resposta ganha um guarda-roupa e uma cama de casal da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras dá aqui uma nova aparência à sua casa e você não deixa de aproveitar, hein? Renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga. 9685 1010 é o nosso Ligue Band. Nós estamos esperando a sua participação. Vem comigo porque a Polícia Civil de Campinas está investigando a ação dos criminosos da gangue da Marcha Ré. Ninguém foi preso ainda? Também eu vou te contar, viu? As informações que nós estamos recebendo aqui dão conta de que pode haver a participação de menores nessas quadrilhas. E o que vai acontecer se forem reconhecidos menores? Absolutamente nada. A lei protege esses meninos infratores. Não pode nem falar que é criminoso, viu? É tudo menor infrator, segundo a legislação. Aqui em Campinas já são quatro ataques registrados somente esta semana. Na terça-feira os assaltantes acho que invadiram uma loja de eletroeletrônicos, não foi isso? Hein, Tuila? Foi uma loja de eletroeletrônicos. E fizeram a limpa nessa loja. A Lucimeire Ramalho tem os detalhes e traz pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia! É com a ajuda de um carro muitas vezes roubado que criminosos têm agido na região de Campinas. Depois de escolher o alvo, eles simplesmente dão marcha ré e destroem a entrada das lojas. Assim que o caminho é aberto, eles entram e rapidamente furtam tudo o que querem. Em pouco tempo voltam para o carro, engatam a primeira marcha e fogem. Depois que a polícia de Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Americana registraram casos deste tipo, desta vez os bandidos resolveram atacar em Campinas. Aqui também está acontecendo isso aí? Aqui no centro da cidade? Ô louco, isso aqui não tem mais jeito, né? Isso aqui está o fim do mundo. Não tem mais segurança nenhuma. Na madrugada de hoje o alvo foi esta loja. A porta foi arrancada e estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo chão. Clientes que foram até a unidade se assustaram com a violência. Vim buscar o meu fogão, cheguei a porta toda amassada. Falei, caramba, mais uma, né? Porque está demais, né? Assusta muito, né? Mas todo mundo não ia dar jeito. Cada dia pior. De acordo com informações de testemunhas, no carro utilizado para arrombar a porta estavam quatro homens. Três deles desceram para comandar a ação. Segundo a polícia, os bandidos fugiram levando eletroeletrônicos e celulares. Em dois dias em Campinas, esta é a quarta ação da chamada Gangue da Marcha Ré. Nesta segunda-feira, esta loja na região central foi uma das escolhidas. A porta de aço foi danificada e todos os celulares que estavam neste monstruário foram levados. Ainda durante a madrugada, três criminosos jogaram o veículo preto na entrada deste estabelecimento de telefonia, também no centro da cidade. Depois de roubar tudo o que queriam, eles fugiram, sem serem identificados. Triste isso, porque a violência está tomando um pulso muito grande, né? A cerca de cinco quilômetros de distância, um ataque semelhante aconteceu nesta loja de roupas. Por sorte, segundo a vendedora, que não quis gravar a entrevista, aqui os bandidos não conseguiram levar muitos produtos. Não tem mais jeito. Pode o presidente falar o que quiser, o governador falar o que quiser, o prefeito falar o que quiser, senadores, mas chega uma hora na vida que você tem que parar para pensar e decidir o que fazer, porque o Brasil não tem mais fundo de imposto para atingir. Está na hora de começar a pensar seriamente em sair do Brasil. Isso é triste, mas é realidade. É triste, porque o nosso país é o país que a gente ama, né? Mas, infelizmente, tomado por esses marginais. Faça-me o favor, hein? Até quando? Até quando? São quatro ações repetidas e essa é a informação de que tem menor envolvido. Se aprender menor, não vai adiantar nada. Isso sim, porque não pode fazer nada. Olha, vem comigo aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco aqui no Brasil. Gente, teve uma ação ousada de bandidos. Eles foram tentar expor de um caixa eletrônico e aí a bomba falhou. Eles foram na mão mesmo, cara. É, enfiaram lá uma marretada no negócio para tentar levar o dinheiro. E não foi a única ação do tipo, não. Em Santa Cruz das Palmeiras, a região nossa aqui é de cobertura da Banho de Campinas, na região de Casa Branca. Aliás, um beijo, pessoal de São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Mojiguassu, Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca. Muito obrigado pela audiência, que é enorme, hein? Que é enorme. Atacaram sete caixas, dois bancos da cidade ficaram fechados e ainda botaram fogo num carro para impedir a ação dos policiais. Mas botaram o carro em frente à base da polícia. Nós vamos mostrar na sequência, você não sai daí. Tem um rápido intervalo, eu estou esperando você. É rapidinho, a gente já está de volta. É rapidinho, a gente já está de volta.